Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia e hoje eu vou falar sobre o clube do livro. Não, eu não esqueci, eu só tava esperando a pessoa responder e eu me organizar pra tudo dar certo. Então vamos aos vencedores e falar sobre as datas, como vai funcionar. Agora nesse vídeo é pra gente finalmente dar início ao nosso clube do livro. Então rolou um empate, na verdade. Harry Potter e a Pedra Filosofal e Procura-se o Marido, da Karina Risse, empataram. E por isso você vai poder escolher qual dos dois você quer ler, porque afinal, né, já que deu empate, eu não vou fazer você escolher um ou outro, né, porque ficou bem meio a meio. E assim, empatou exatamente igual mesmo, deu 26,3% das pessoas pra um e pro outro e os outros ficaram com números menores, enfim. Então esses são os livros que a gente vai ler. A gente vai ter até o dia 27 de junho. Preciso ler os dois, Estéia? Não, você pode escolher um. Posso ler os dois, Estéia? Pode, porque eu vou ler os dois, porque já que eu vou deixar vocês lerem os dois, eu preciso ler os dois também, né, porque eu vou precisar comentar, né, início e tal. Então você vai ter até dia 27 de junho, que é quando os meus vídeos, sou com críticas sobre os livros, vão começar a rolar aqui no canal, se tudo é certo. Mentira, vai dar certo. Como faz pra eu participar? Eu vou deixar aqui embaixo um formulário onde você vai colocar o seu e-mail, o seu número de celular e o livro que você escolheu. Por quê? Porque sim, eu vou fazer o tão sonhado grupo do WhatsApp que vocês vivem me pedindo. Eu sei que vocês estão me pedindo há muito tempo isso, então agora vai rolar. Eu vou explicar lá, que eu não vou poder ficar respondendo toda hora, mas pelo menos todo dia, noite, eu vou conseguir olhar e ver o que vocês estão falando e tentar não me perder no meio. Então a ideia é que a gente leia junto, vá já comentando, mas que quando eu lançar os vídeos vai ser quando a gente realmente vai conversar nos comentários o que cada um achou. Vai ser liberado spoiler, então se você não leu ainda, quando rolar esses vídeos, se você não quiser fazer parte do Clube do Livre, enfim, fique longe dos comentários, porque eu vou liberar spoiler, porque a ideia é que a gente converse. Eu decidi pelo WhatsApp porque várias pessoas comentaram sobre isso, muita gente já estava me cobrando de criar o grupo do canal e do blog, eu vou criar isso também, só que no momento é mais urgente criar o do Clube do Livre, porque senão ele não vai funcionar, se a gente não puder ficar conversando ali. Mas aí a gente fala no grupo certinho quais vão ser as regras, para não atrapalhar a leitura do outro. Então eu acho que assim, de agora até dia 27 de junho, tem tempo para todo mundo ler um dos livros pelo menos. Harry Potter e a Pedra Filosofia é um livro que não é tão grosso assim, pelo menos a versão que eu tenho não é tão grossa assim. E eu finalmente vou dar uma chance para a Karina Risse, porque eu sei que vocês estão me cobrando pra caramba isso. Eu postei esses dias no Instagram e todo mundo, não, lê, não sei o que, vou lá. Então é isso, as regras do Clube é, para participar, só colocar aqui no formulário, mesmo se você já tenha colocado seu e-mail para mim naquele outro que eu estava pedindo, perguntando qual livro vocês queriam ler. Porque aquele e-mail é só para avisar vocês que começou. Quem preencheu lá vai receber o e-mail com esse vídeo que está rolando, enfim. Esse daqui é para você realmente participar. E se você não quiser estar no grupo do WhatsApp, é só você colocar. Eu deixei um campo de observações para você colocar lá que você não quer, que você só vai aparecer aqui no vídeo para comentar no dia que eu lançar. E está tudo bem, isso não te exclui. A questão do formulário é mais para a gente ter um controle, quem quiser realmente me passar o celular, para a gente ter uma segurança, que eu não quero que vocês fiquem deixando no grupo aberto o número do celular de vocês, porque aí talvez você não dê importância para isso, mas não é legal ficar deixando o seu número em qualquer lugar que você vê na internet. Fica como dica. E se você não gosta de nenhum desses livros e não está afim, então dia 27 eu vou lançar de novo. Aliás, antes do dia 27, em um dos meus vídeos, é só você acompanhar. Eu vou lançar outra pesquisa de alguns títulos para a gente falar no próximo Clube do Livro. Então, se você também tem uma sugestão e já quer adiantar aí, deixa aqui nos comentários para que ele entre no formulário para votação. E a ideia é que toda vez que a gente termine de ler um livro, a gente vote para começar outro e assim em diante, a gente vai levando o clube até quando vocês quiserem, porque para mim vai ser muito divertido. Eu adoro ler já, então eu leio com todos vocês esse ainda melhor. Sem dizer que é uma forma de eu conhecer vocês que estão do outro lado aí da minha câmera, a gente poder interagir e cada vez ler mais e ser divertido e conversar, enfim. Então é isso, se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou da ideia do Clube do Livro, deixe um like no vídeo e se inscreva no formulário para fazer parte do nosso clube. Um beijo e até o próximo vídeo!